Movimentação abaixo do esperado nos cemitérios de Teoflotone, inclusive no cemitério Parque Vale das Flores. Os administradores acreditam que a baixa visitação tenha sido também provocada pelas chuvas que caíram durante todo o dia. O repórter Josilei Silva esteve no Vale das Flores conversando com o administrador Luciano Eugênio no dia de finados. O número de visitantes ao cemitério Parque Vale das Flores na manhã do dia de finados não foi como esperado. De acordo com o Luciano Eugênio, o superintendente do cemitério pode se atribuir às chuvas. A movimentação foi claro que foi um pouco aquém do que nós esperávamos, né? Mas assim, teve um bom público na missa, o pessoal veio, participaram da missa, né? As cadeiras estavam quase todas com os assentos lotados. Então assim, não foi o público que esperávamos, mas tivemos sim um bom público. Mas graças a Deus que veio a chuva, a tão esperada chuva. Então assim, nós só temos que agradecer a Deus pela chuva. E qual é a nossa estratégia que nós estamos fazendo? Nós vamos deixar a nossa equipe aí preparada para atender os nossos visitantes aí durante toda a semana. Porque nos anos anteriores a gente sempre fica segunda, terça, né? Com a estrutura. Mas essa semana nós vamos, como é um dia atípico hoje, nós vamos fazer dessa forma. Vamos deixar uma estrutura aí preparada para atender você aí pelo espectador que quer vir aqui e fazer uma visita ao seu ente querido. Mesmo com a chuva, as pessoas têm vindo para essa visitação hoje, no dia de finais? Tem sim, tem sim, Josilei. Mesmo com a chuva. Hoje, só para você ter ideia e exemplificar, eu cheguei aqui dez para sete da manhã. Quando eu cheguei, já tinha gente nas quadras visitando, mesmo com a chuva, né? Então assim, é muito forte, está muito arraigado essa tradição no nosso povo teofotonense. Então, eles continuam vindo sim, mesmo com a chuva. O cemitério municipal João Gabriel da Costa, como é que está a visitação? Josilei, eu estive lá também, lá infelizmente, né, por conta que lá a missa é feita num ambiente aberto. Em conversa com a Jusciane, né, que é quem representa lá o bispo, a diocese, nós achamos por bem cancelar a missa. Porque, para dar um conforto também aos nossos visitantes, porque lá é aberto. Mas, fora isso, também estamos com uma grande quantidade de pessoas visitando o cemitério. Repito, não é a quantidade que nós havíamos feito uma estrutura para recebê-los. Mas, o número tem sim aumentado a cada hora que passa. E aí Obrigado.